Mas como tá crescendo, viu? Milani pedras já com mais dois novos depósitos. Esse da Marchant T.T. você tá vendo aí, inconfundível, né? E outro também que fica na Moca. Você vai encontrar todas as pedras na promoção, mábulos e granitos de qualidade. Tem várias tonalidades, olha que lindos esses granitos, pra você aproveitar pra fachada. Ou mesmo pro piso da sua casa, colocar no lavabo, na sala de jantar. Sempre dá um realce, um toque muito especial. Eu quero mostrar o mesmo preço pra você. Esse é o granito cinza, 40x40, na promoção aqui na Milani pedras, ele vai sair por R$ 25,00, um metro quadrado. E o preço a retirar nunca gostou, né? R$ 25,00, é muito barato mesmo. Fora todo o estoque que eles têm aqui, vale a pena você conhecer o depósito da Milani pedras. Agora, se você tá pensando em decoração mais sofisticada, com mesas em mábulos e granitos, com bases bem diferenciadas, aqui na Milani você também vai encontrar vários tamanhos, várias mesas diferentes pra decorar sua casa com bom gosto. Sempre na promoção. Mesas, eu vou dar o preço da mesa, R$ 550,00, tá? Qual o tamanho da mesa que tá por esse preço, Edson? De R$ 550,00. R$ 1.710,00 na Moca e também na Rua Morave, R$ 55,00, na Vila Lanchester. A promoção vai até a próxima sexta-feira. De sábado e domingo eles ficam abertos também, nesse sábado e domingo, das 8h até as 4h da tarde. Telefone pra você, 66-5429. Então, como é fácil de decorar com um conflito de pato barato? Milani pedras! ! Sim! Abertura